Bom pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a conjuração variável e a conjuração fixa. Muita gente está tendo dúvida em relação à habilidade de inspiração, se ela soma com os equipamentos em relação à redução. Então vamos entender isso de uma forma melhor, mas eu já vou deixar claro que nesse vídeo eu vou explicar apenas sobre a conjuração variável. Mas o que eu falar sobre ela também vale para a fixa. Eu só não vou falar muito sobre a fixa porque os itens que reduz ela são muitos caros e é bem mais difícil de achar por um valor acessível. Porque até mesmo a habilidade já diminui 50%, o que é muita coisa no jogo para a conjuração fixa. Agora com a conjuração variável a gente tem diversos itens e cartas que podem diminuir. Então vamos dar um pouquinho, uma olhada sobre a questão da variável só. Para a gente entender como funcionam os equipamentos mais habilidade de inspiração. Conjuração variável, 50% reduzido pela habilidade de inspiração. Até aí tranquilo, show de bola. Para atingir 100% vamos precisar de itens ou cartas ou atributos. Então no caso a relação é mais itens e cartas que a gente tem no servidor. A habilidade de inspiração não soma com a redução dos equipamentos. Então se você tem menos, digamos que você conseguiu uma carta Beuzebú selada e ela diminui 15% de conjuração. E aí você vai pensar, pô eu vou somar então com 50% da habilidade. O que vai dar 65% de menos de conjuração variável. Errado! No caso se você equipar a Beuzebú selada, que diminui menos 15%. A única coisa que vai ficar vai ser os 50% da habilidade. Por quê? Porque ela é maior. Vamos explicar isso de uma forma bem melhor. Redução. Redução de equipamentos mais inspiração. Quando usamos a habilidade de inspiração, reduzimos a conjuração fixa e variável para 50%. Mas esse valor não será somado com equipamentos ou qualquer itens que reduza a conjuração. Como assim? A maior redução é a que vai valer, como eu falei. Então no caso eu tenho um exemplo aqui da inspiração, que ela diminui em menos 50%. E os equipamentos, que digamos que no total, meus equipamentos, diminua menos 70% de conjuração fixa. Como eu falei, a maior redução é a que vai valer. Então no caso os equipamentos é a que vai valer. Então eu vou ter menos 70% de conjuração variável e eu não vou somar com a inspiração. Agora para explicar de uma forma bem melhor, eu separei dois exemplos aqui. O primeiro e o segundo. No primeiro eu tenho 50% da inspiração, sempre vai ser assim, né? E eu tenho 70% de equipamentos no exemplo 1 e no exemplo 2 eu tenho 40%. Então aqui está verde esse quadradinho. É a que vai ser fixa, é a que está valendo, porque ela é maior. Então se eu tenho 70%, 80%, 60%, 90% de conjuração variável, menos conjuração variável, ela é a que vai valer, ela é a que vai aparecer na hora de castar no jogo. Agora se você tiver menos de 50%, a única que vai valer vai ser a habilidade. Bom, espero que vocês tenham entendido. É isso, não tem muito mistério. A maior é a que vai valer. As duas não vai somar, a inspiração não vai somar com os equipamentos. E quanto mais equipamentos você tiver que reduz a conjuração, melhor vai ser. Agora, se você não tiver a habilidade de quebrar o galho. É isso, galera. Agora, em relação ao valor de equipamentos que reduzam a conjuração, cartas, etc, como a Beelzebul original ou a Beelzebul selada, que eu mencionei. Eu não vou mencionar os valores porque o jogo tem um mercado, tipo assim, bem bagunçado às vezes. Uma hora está um certo valor, outra hora está certo valor. Então se eu colocar aqui um valor, provavelmente quando você for procurar não vai ser aquele valor. Então eu não vou ficar inserindo informações que daqui a três dias vai estar totalmente alterado. Mas há diversos itens que você pode estar diminuindo, que geralmente eu apresento no canal de... No canal, ops... No vídeo de equipamentos, como no anterior que eu fiz. E como que eu estou fazendo agora aí, sobre equipamentos novos e equipamentos antigos que eu tinha. Então só dá uma olhada no canal aí que você vai achar equipamentos que eu utilizei, que eu comprei, que eu testei. E que eu dei a minha opinião em relação a eles, que são, no caso, bons. Então é isso aí sobre a conjuração variável. Espero que tenha entendido. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.